E bora continuar com o David Marquise 5 E aí E aí E aí Não mais de aqui Ok, acho que estou indo então Ei, ei, ei Veja isso O que? E isso é? De Morrison Acho que é o seu manifesto Ei, estamos fazendo isso ou o que? Estou esperando por você Estou cozido Algumas pedidos? Estou fazendo isso Estou fazendo isso Estou fazendo isso Ei, eu tenho um novo arco para você Eu realmente fiz uma cor coroa no aquele Tchau, tchau. 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 Acho que tá bom. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?